Eu sempre costumo dizer que as nossas regras são tão injustas que a empregada doméstica se aposenta 10 anos antes que a patroa e a gente que defende que isso é razoável. Me parece que não é razoável, não é consistente com justiça e não é tão pouco derivado de um pacto estabelecido em 88 da nossa Constituição que procura tratar todo mundo de forma igual. Eu sempre costumo dizer que as nossas regras são tão injustas que a empregada doméstica se aposenta 10 anos antes que a patroa e a gente que defende que isso é razoável. Me parece que não é razoável, não é consistente com justiça e não é tão pouco derivado de um pacto estabelecido em 88 da nossa Constituição que procura tratar todo mundo de forma igual.